Fala pessoal, tem muita gente perguntando se os idosos podem tomar a vacina da febre amarela. Olha só, quem tem mais de 60 anos deve procurar um médico de confiança e fazer uma avaliação de saúde. Se tudo estiver bem, o médico fará uma prescrição por escrito. Este atestado autoriza o idoso a tomar a vacina. E é preciso muita atenção na hora de comprar o material escolar da garotada. O Proconte São Paulo visitou oito lojas da região e verificou diferenças de preço de até 167% no mesmo item. A receita é pesquisar antes de fazer a compra. Está aí uma boa notícia para Santos. De 2015 para cá, o número de aberturas de microempresas individuais cresceu 60% na cidade. Os dados foram publicados na revista Exame. Valeu pessoal e até a próxima!